Oi, pessoal! Vídeo novo começando pra vocês. Hoje eu tô trazendo aquela nossa série de top produtos, dessa vez um top 5 hidratantes corporais, que eu já trouxe, inclusive, de resenha pra vocês aqui no canal, e que foi os últimos testados dos últimos meses, e que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, desde o meu favorito ao menos favorito, embora o menos favorito não quer dizer que eu não tenha gostado do produto. Se você for novo nesse vídeo, caiu de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Samanta, e aqui no Jessam, eu sempre busco trazer as melhores resenhas que cabem no seu e no meu bolso, além de indicações de produtos também, como é o caso especificamente desse vídeo, que é um top 5 também, que serve como indicação pra você que tá buscando aí um hidratante e um cuidado corporal. Então, se esse vídeo for relevante pra você, deixa aquele seu gostei pra mim, que isso ajuda bastante na divulgação, e se eu for novo, te convido a se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Deixa aqui pra mim o seu top 5 aí de hidratantes, se você já testou algum desses que eu vou mostrar aqui pra vocês, marca que eu adoro, que sempre bate o seu ponto aqui no canal, porque livre de fato, marca que me proporciona hidratação, um cuidado com a pele, esse aqui específico, é de coco, e é um hidratante que me surpreendeu, porque tem um cheiro de fato de coco. Então, quem curte aí esse cheirinho mais gostosinho, de estar com a pele, sabe, com uma fragrância de coco, mas que não é uma fragrância enjoativa, e que ao mesmo tempo te proporciona uma pele mais luminosa, justamente por ter o óleo aqui de coco, esse produto, com certeza, é uma boa pedida, principalmente se você tá com a pele bem ressecada, esse daqui de óleos essenciais, com óleo de coco específico, de Nivea, pra mim foi uma grata, uma enorme surpresa. Em segundo lugar desse nosso top, fica obviamente com o Neutrodina, eu testei pela primeira vez hidratante Neutrodina, algo que eu ainda não tinha trazido pra vocês aqui no canal, e eu simplesmente amei, eu paguei tão barato nesse produto, gente, esse aqui eu lembro, porque assim, geralmente Neutrodina perneia por uns 40, 50 reais, ainda mais desse tamanho especificamente, porque esse aqui não é o tamanho de 200ml, é o de 400ml, e eu paguei 20 reais no Acai, então quando eu vi esse valor, eu falei, mãe, eu vou levar isso aqui, porque assim, geralmente Neutrodina não é barato, e eu me surpreendi bastante com esse Hidrata Repara, que é esse hidratante Neutrodina, mas eu tenho visto bastante pessoas comentando no vídeo de resenha dele que a formulação modificou, que não era essa a formulação anterior, que eles mudaram a formulação, eu admito que eu não sei como é o meu primeiro contato com o hidratante Neutrodina, eu pelo menos gostei desse hidratante, que é específico pra pele seca, se deu super com a minha pele, e é um hidratante com uma textura um pouquinho diferente desse aqui de Nivea, que é bem mais molinho, né, mais emoliente, esse aqui tem uma textura um pouco mais grossinha, que inclusive me lembra um pouco o Nivea Azul, mas em compensação, diferentemente do Nivea Azul, que a espalhabilidade é difícil, esse aqui é a espalhabilidade, é super fácil, a pele absorver rapidamente, eu amei, o cheiro dele é mais ou menos ali, não chega a ser tão gostosinho como esse de Nivea, mas tem um cheirinho ok, vai. Em terceiro lugar, o mais recente que eu trouxe aqui pra vocês, inclusive, na verdade, mais recente não, spoiler, porque esse vídeo vai ao ar, primeiramente, antes da resenha desse hidratante específico de hidrata, que é o mais recente produto que eu tenho testado, eu tô utilizando ele vai fazer um mês, eu tô amando esse hidratante, inscreva aqui no canal pra ver a resenha completa dele, nas nossas quintas das resenhas. É esse e esse aqui, foi polêmico pra mim, porque eu tava com altas expectativas, é uma marca que eu gosto muito, então quando eu vi esse hidratante, que na verdade é um serum, e eu nunca tinha testado um serum corporal, o nível subiu lá em cima, o hype foi aquela coisa, eu quero testar, eu quero experimentar, e não é que tenha sido decepcionante, mas não é a entrega e o resultado que eu esperava na minha pele, porque é um resultado que eu não sinto, eu sinto muito mais, como eu falei na resenha dele, um cheiro parecido com o de Lili, da O Boticário, que eu também fiz a resenha desse hidratante aqui pra vocês, do que uma ação hidratante na minha pele, e ele não foi um produtinho barato, tanto que o preço ainda tá aqui, eu peguei R$37,95, então você espera um pouco ali de uma entrega, fazer uma uniformização da pele, e eu não sinto muito isso não, mas, cara, tem um cheiro tão gostoso isso aqui, que assim, é como eu falei na resenha dele, tu saiu sem passar aquele teu perfume, mas você tem um pouquinho dele na tua bolsa, passa, porque ele é um perfume por si só, e o cheiro dele, embora não seja um cheiro durável, de longa duração, mas ali uma hora, uma hora e meia, você fica com um cheirinho parecido de Lili, por uma metade do valor, né, já que o Lili, propriamente de O Boticário, é bem caro. O último, porém, não menos importante desse nosso top 5, fica com esse aqui, e que é aquilo que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, não é porque tá no final aqui, que está de cabeça pra baixo, é que tá assim no banheiro aqui de casa, é porque ele tá no último lugar, que ele é o pior dessa lista, ao contrário, quem viu a resenha dele sabe o quanto eu tenho amado esse produto, porque ele parece um óleo, ao invés, sabe, de hidratante, mas não é aquele óleo que vai deixar a pele pegajosa, nojenta, tipo, que não absorve, que demora a secar, ao contrário, seca rápido, a pele absorve, e deixa a pele numa maciez, sabe, uma vicocidade, olha, chuchuzinho, um amor, e além de tudo, o preço dele é muito em conta, então, ele tá aqui em quinto lugar, mas não é porque ele é menos favorito não, tá gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso top 5, comenta aqui pra mim, como eu falei pra vocês, quais são os seus top 5 hidratantes, compartilha comigo, quais hidratantes você tem utilizado, eu amo a interação de vocês, eu também amo saber e receber dica de produtos de vocês, e eu faço sempre aquela minha listinha, comprar esse produto, testar esse produto, indicar em tal vídeo, olha, gostei, não gostei, eu sempre busco sentar aqui, resenhar pra vocês, trazer obviamente as minhas considerações, acerca desses produtos, que vocês às vezes me indicam, e eu consigo obviamente comprá-los, então espero que vocês tenham gostado, gostou, deixa aquele gostei pra mim, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho de notificação, pra não perder nenhum conteúdo novo, beijos, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Tchau!